Música Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol até a 1h45 debatendo as questões especialmente de Grêmio e de Internacional o Internacional que estreia na quinta-feira contra o Veranópolis em casa e o Grêmio que estreia amanhã, jogo da TV 9h45 em Ijuí contra o São Luís de Ijuí a meninada do Grêmio e ainda esperando a confirmação da presença especialmente do Paulo Miranda que o Grêmio contratou para reforçar as suas águas, joga também na lateral direita o Grêmio joga em Ijuí contra o São Luís de Ijuí amanhã 9h45 depois o Grêmio joga contra o Caxias e o Internacional vai jogar contra o Novo Hamburgo então teremos uma semana aí já de início de atividades está começando mais cedo esse ano, né Carlos Biedermann, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio em função da Copa do Mundo, esse é um ano muito cheio é um ano que tem que se ter fôlego para aguentar um calendário tão apertado mas o Grêmio pelo jeito se preparou para a guerra, né? Boa tarde Boa tarde Rec, boa tarde Thiago, prazer estar aqui de novo com vocês satisfação, boa tarde a todos os telespectadores, especial a torcida do Grêmio de fato, esse é um ano diferente, ano com Copa do Mundo, calendário mais apertado e especialmente o Grêmio que começa um pouco mais tarde sua preparação em função de ter participado do Mundial no passado então a representação na quinta-feira mas o Campeonato Gaúcho já começando amanhã à noite a expectativa melhor possível, né? de ter uma equipe mais jovem iniciando o campeonato mas que possa e tem toda a condição para ter o sucesso que o torcedor espera e na condição de retomar a liderança do futebol gaúcho especialmente, não do futebol gaúcho em cima mas especialmente retomar, vamos dizer assim, os títulos gaúchos que já faz tempo que o Grêmio não ganha então a expectativa da torcida do Grêmio, dos seus dirigentes, do conselho obviamente, é que o Grêmio possa voltar a ser campeão gaúcho que sempre é bom, né? tá certo? é um campeonato importante acho que nós temos que valorizar o nosso gauchão e que o Grêmio consiga esse ano ser campeão pois é, teve uma época que o velho eu lembrei disso de Souza Lobo, o galego, né? dizia o seguinte, né Maurício? que a Grêmio Internacional não passava do Mampituba pois agora o Mampituba ficou pequeno, né? para a Grêmio Internacional e às vezes o gauchão é meio esculachado e tal mas de vez em quando tem que ganhar, não adianta, né? senão, ver se o Inter tivesse ganho ano passado teria emendado sete para o Grêmio por si só já foi um alívio, né? senão, esse ano ia ser uma loucura, né? é, eu lembro sempre do meu período de garoto, né? talvez seja um pouquinho mais velho de vocês mas eu me lembro daqueles campeonatos dos anos 60 a minha memória vai até lá, né? até os 61, talvez naquele famoso Grenal dos 3x2 que o Grêmio perdeu o campeonato mas ganhou, naquela época, o Grenal do Papai Noel, né? então, eu me lembro bem daqueles anos onde a grande disputa do ano era justamente o Campeonato Gaúcho tinha a Copa do Brasil depois de 68 surgiu o Roberto Gomes Pedrosa mas a grande disputa do ano era o Campeonato Gaúcho a gente ficava torcendo que o adversário empatasse o jogo porque o fato de empatar já dava uma diferença tremenda para o adversário então, com saudosismo não com saudosismo mas acho que a importância do Campeonato Gaúcho que hoje mudou até pela relevância que os clubes gaúchos atingiram o Grêmio Internacional mas, obviamente, o nosso desejo é ganhar o Campeonato Gaúcho sem dúvida nenhuma voltar a colocar essa faixa importante sem dúvida nenhuma e que dá, vamos dizer assim, uma alegria para o torcedor ganhar do adversário sempre é importante e que a gente possa retomar isso eu acho que o foco do Grêmio é esse infelizmente é um ano complicado com esse início de disputa com uma equipe, vamos dizer assim que pode participar nesse momento uma equipe mais jovem mas que dá também condição desses atletas vamos dizer assim treinarem, enfim já se prepararem para uma possível entrada no time principal e o Campeonato já começa com o Recopa agora já em fevereiro com o Libertadores iniciando também no final de fevereiro então é um ano difícil, diferente mas que o Grêmio possa ser Campeão Gaúcho sim, é o nosso desejo ser Campeão Gaúcho e que isso efetivamente aconteça Maurício imagina, é da nossa equipe mas doutor Biederman eu queria saber a sua opinião o senhor que trouxe, disse que tem essa lembrança de campeonatos mais antigos onde acontecia o que o presidente Novo Eleto quer implantar agora nesse grenal da primeira fase os estádios divididos com 50% de Colorado 50% de gremistas essa discussão está tomando uma proporção que chama a atenção da rejeição das pessoas de fazer esse tipo de iniciativa da capital como que o senhor vê essa questão o que já foi trabalhado dentro do Grêmio porque o presidente Novo Eleto disse ontem aqui que existiria um acordo de bastidores para que caso seja confirmado esse grenal no Beira Rio numa outra oportunidade a mesma ação seja realizada na Arena eu acho que não é rejeição a palavra é temor mas de parte dos torcedores muita rejeição por número de sócios muitos reclamaram nas redes sociais mas aí sim se fosse em Erechim os sócios de Porto Alegre teriam algum prejuízo mas de sã consciência ninguém vai achar que um grenal na 11ª rodada do Gauchão vai superlotar mesmo que tenha as duas torcidas eu acho que o que há é temor mas respeito eu estou a opinião rejeição não muda nada na vida do torcedor o sócio que quiser ir vai ir só se fosse decisivo decisão de campeonato até acho mas aí tem o outro lado do Grêmio se o Grêmio pegar pela sequência um grenal tiver mais um grenal aí sim aí é decisão e aí o temor maior ainda de novo acho que aquele período onde a gente nós gremistas íamos para o Beira Rio e ocupávamos metade da arquibancada superior metade da inferior e teve uma época que até se misturavam gremistas e colares e iam juntos sentavam lado a lado antes dessa divisão de estádio ali quando se dividiu o estádio é porque já havia algum receio e agora há o receio de se atacarem na rua pois é no estádio não tem muito problema eu lembro eu lembro eu lembro no primeiro grenal no Beira Rio 69 inauguração 0x0 aquela pancadaria o Oriol Sater de Melo arbitrando aquele jogo não havia uma definição dos locais para gremistas e colorados e na arquibancada inferior a torcida do Grêmio foi para o lado esquerdo e no superior para o lado direito então ficou cruzado foi o primeiro acho que o único jogo que ficaram torcidas cruzadas a partir dali já se definiu que o lado direito quem olha para o campo da superior e da inferior é a torcida do Grêmio e lembro com muitas saudades daquele tempo onde a gente ia alegre, feliz sem nenhum tipo de preocupação com animosidade a não ser uma brincadeira uma piada outra que se dizia na chegada do estádio na saída e tal mas era um ambiente muito gostoso e bonito ver a torcida enfim rivalizando com a torcida do adversário não digo em quantidade mas em força em voz hoje é mais difícil o espaço é tão reduzido que praticamente não se ouve a torcida adversária então eu vejo com saudades aquele tempo mas acho que vejo com bons olhos essa iniciativa da federação de dividir o máximo possível os estádios os estádios de 11 de março pouca gente sabe o Internacional tomou a iniciativa vamos dizer assim de fazer a torcida mista que foi fantástico mas essa ideia surgiu lá na DVB quando a gente tinha um programa chamado do Rio Grande do Sim e lá se começou essa discussão na época que eu era que eu era presidente sucedendo o Telmo Costa se começou essa discussão de chamamos Grêmio Internacional para promover um grande evento do Rio Grande do Sim onde já haveria essa torcida mista não aconteceu naquela época foi um granal na arena onde acabou não acontecendo o Internacional pegou a ideia e muito habilmente competentemente merece todos os elogios por isso implantou a ideia no granal seguinte no BRB e funcionou maravilhosamente bem então acho que isso é uma mudança que a gente está conseguindo aqui no Rio Grande do Sul de hábito importante e a ideia de um granal vamos dizer assim onde pudesse ter uma torcida mais homogênea em termos de quantidade de pessoas seria fantástico claro que tem a questão dos sócios que é uma questão burocrática importante para resolver já não se fala mais em 50-50 já se fala em 70-30 que seja que seja se for 80-20 está ótimo mas eu acho que acho que tem que aumentar realmente a participação da torcida adversária nos grenais dá colorido dá emoção dá vibração de novo voltando àqueles anos 70 tão importantes anos 60 que o Grêmio ganhava mais anos 70 o Internacional ganhando era muito divertido lembra o Granal de 77 lá com aquele gol do André Catimba o Grêmio voltou a ser campeão gaúcho ali metade da metade da arquibancada oposta inferior e superior já havia superior naquela época na torcida internacional então poxa que beleza foi aquilo que bons tempos que voltem e aí o Noveleto que é bom negociante ele lança 50-50 para chegar nos 80-20 ele sabe que com esse negócio dos sócios vai dar xabu não vai dar certo outra coisa eu levantei ontem o assunto muita gente acha que foi uma federação não eu levantei a questão se não houver acerto para Porto Alegre em função da segurança que a brigada não garanta que a prefeitura não queira que o governo não queira sei lá tem que haver a crescência de todo mundo haverá inclusive uma reunião não sei se nos próximos dias se não houvesse condição de fazer em Porto Alegre se poderíamos voltar a pensar em Erechim onde houve quatro grenais já e nenhuma confusão é outro público só que aumentaria o problema com os sócios porque lá tem bem menos sócios e lá acho que nem se permitiria a entrada de sócio sem pagar porque é no interior o sócio tem ingresso garantido no jogo na arena ou no Berabil e aí o Grêmio seria recompensado agora com o mando de campo do Internacional que se deslocaria até Erechim e quando o Internacional tivesse que enfrentar o Grêmio com o mando de campo do Tricolor o Inter seria remunerado mas é uma ideia como o senhor disse que seria para trazer os bons tempos de volta não sei se há condição para isso eu tenho dúvidas porque aqui tem focos de encontro para brigar é o Parque Marinha é em frente ao Praia de Bela Shopping é no trem é na chegada em São Leopoldo é nos arredores do Beira Rio e da Arena esse é o principal ponto de diminuir o contingente do adversário porque daí se entra por um brete se fica mais fácil de proteger agora dentro do estádio eu não vejo grandes problemas já tem que ter policiamento na divisão já tem que ter policiamento para a revista mas aí imagine o problema é o deslocamento das torcidas e a dificuldade que advém por conta disso para você ter uma ideia se trabalha em média em clássico Grenal dependendo do tamanho do Grenal de 250 a 450 policiais quantos seriam necessários com esse aumento da torcida visitante no mínimo não sei mas eu acho que claro que a gente não pode correr riscos mas eu acho que tem havido uma diminuição na tensão sabe a gente teve agora algumas experiências em jogos com torcida adversária na arena primeiro Atlético Mineiro a torcida do Grêmio tem uma boa relação com a torcida do Atlético Mineiro aquela final da Copa do Brasil de 2016 torcida do Atlético Mineiro convivendo lá no Mineirão e aqui em absoluta paz com a torcida do Grêmio Grêmio Botafogo aqui na semifinal da da Libertadores torcida do Botafogo convivendo tranquilamente quartas de final quartas de final desculpa convivendo tranquilamente circulando naquele entorno da arena ficou muito bom por sinal aqueles bares ali que os movimentos do Grêmio montaram e a própria torcida por iniciativa própria montou alguns bares com restaurante com churrasqueira com frigo bar com televisão enfim um local de congraçamento muito muito bonito ficou muito bacana ficou muito bonito eu tenho prazer diante dos jogos ir lá passear visitar encontrar amigos conversar tomar uma cerveja e ali a torcida do Botafogo circulando tranquilamente conversando brincando uma piadinha aqui outra ali mas nenhuma animosidade então isso tem melhorado eu acho que esse ambiente especialmente em relação a algumas torcidas não ter medo acho que é o começo claro eu acho que Grêmio Internacional claro que o potencial conflito é maior mas eu acho que nós se começou um movimento pra reduzir esses conflitos os próprios arredores da arena mostram que dá pra conviver com certeza porque ali os colorados quando o Grêmio joga ele se expõe quantas vezes eu circulei ali de carro e vi gente com a camisa do Internacional em dia do jogo do Grêmio eles moram ali não tem como fazer no Beira Rio não tem esse problema porque eles não moram ali no Beira Rio não tem nada nos arredores mais próximos mas ali é colado na arena tem casas de colorados e não tem guerra então olha se a gente pegar a arena como exemplo já vê que dá dá sim eu tenho confiança que sim os primeiros jogos eu tinha algum receio dizer para os colorados não saiam hoje é o dia da festa do Grêmio fiquem dentro de casa não façam piadinha e ainda vale o recado vale respeitar é o dia do jogo do Grêmio aquela vez que o Inter desembarcou campeão do mundo que veio lá de Canoas até aqui fazendo festa não houve uma briga com a torcida do Grêmio nada claro a torcida do Inter era em maioria e o Grêmio e agora o Grêmio campeão da Libertadores o tricampeão da Libertadores parou toda a Porto Alegre não dava para chegar o Grêmio não conseguia chegar sim eu acompanhei eu estava em um daqueles carros alegórios não aconteceu nada ninguém jogou pedra e mais do que isso tem segurança em Paris tem segurança em Barcelona mas mais do que isso o Jesse James conselheiro do Inter contou aqui que ele por coincidência estava levando alguns ídolos do Inter o Perdigão o Gabiru que ele foi buscar no aeroporto e passou no meio dessa carreata e os torcedores do Grêmio só fazendo foto brincando não teve problema nem com ídolos identificados da equipe adversária agora Dr. Biedermann o Grêmio vive em mares serenos mas ainda assim o torcedor está angustiado com contratações e tudo mais o Grêmio não contrata porque tem essa metodologia nos últimos anos de fazer as coisas com muita serenidade com muita tranquilidade e deu bom retorno ou o Grêmio realmente tem dificuldades financeiras inerentes ao futebol eu acho o rec são as duas coisas são verdadeiras claro que a gente tem uma certa distância do Conselho de Administração e da própria futebol não acompanha o dia a dia do que acontece mas casualmente ontem estive na reunião do Conselho casualmente não a gente tem criamos esse hábito com o presidente Romildo que o presidente e vice do Conselho de Deliberativo participem das reuniões do Conselho de Administração pelo menos uma vez por mês então a gente ontem nós participamos enfim a gente discutiu algumas dessas questões mas obviamente que as duas questões são verdadeiras primeiro o Grêmio aprendeu ao longo da sua história que grandes contratações tem que ser feitas muito seletivamente com muito cuidado com muita parcimônia porque via de regra grandes contratações de grandes craques pretensos craques na maioria das vezes não dão tão certo quanto se espera segundo porque obviamente que a situação financeira do Grêmio não é a mais confortável o Grêmio continua isso é público foi divulgado no orçamento para 18 aprovado no final do ano passado e o Grêmio precisa efetivamente de venda de atletas para equilibrar as suas finanças esse ano não tem nada tem perspectiva obviamente de uma ou duas de uma ou duas você acha que o Jeromel tem preço? eu acho que o Jeromel não sai essa é a opinião minha não tem informação nenhuma mas acho que o Jeromel não sai acho que o interesse dele é permanecer encerrar a carreira no Grêmio acho que o Jeromel não sai mas até pela idade dele está com muita bala é mas eu não acredito que ele vá sair acho que a identificação dele com a torcida do Grêmio a vontade dele para permanecer tem uma boa remuneração tem bons prêmios e a perspectiva também de voltar a ganhar uma Libertadores e tentar disputar o Mundial novamente então acho que ele de Jeromel não sai então acho que a questão financeira é importante e o Grêmio tem um objetivo claríssimo de vamos dizer assim em pouco tempo vamos dizer assim ser sustentável econômico e financeiramente e não depender mais de venda de atletas para sustentar seu orçamento dentro do que se imagina 2019 já será possível isso até com o aumento da verba da televisão e a própria contenção de custos o Grêmio está fazendo o Grêmio deve reduzir o seu endividamento esse ano então acho que o sonho de todo gremista claro que o sonho é ganhar ganhar títulos mas a solidez financeira de um clube é fundamental para a estabilidade no campo então eu tenho essa convicção e o Grêmio está perto de chegar a essa estabilidade financeira uma redução muito importante do seu endividamento uma redução importante do seu custo financeiro o que vai permitir que o Grêmio seja um clube sustentável não vou dizer permanentemente mas sustentável por um longo tempo o que vai dar condição do Grêmio estar permanentemente disputando títulos importantes então acho que isso é fundamental e o Grêmio joga com essa possibilidade então o que o conselho de administração a diretoria enfim o pessoal do futebol está trabalhando com certeza é examinando o mercado com cuidado mas sem fazer loucuras que possam comprometer as finanças do Grêmio e muitas vezes não dão o resultado esperado nesse processo então acho que nós temos a absoluta convicção que nós vamos ter boas notícias em breve e a convicção que se percebe no Grêmio é que é bem possível não vou dizer provar bem possível que a gente tem esse ano um time ainda mais competitivo que o do ano passado vai chegar um dia que o Grêmio vai poder dizer não para um Barcelona para um Benfica Benfica não é tão rico assim mas para um Manchester para um Chelsea olha Reck vou levar o Arthur vai levar uma ofa isso aqui não é botequim olha Reck acho que tem duas essa resposta não é tão simples acho que vai chegar o dia sim que o Grêmio vai ter condições financeiras mas é acompanhado o Grêmio não tem uma economia tão ruim não que o Grêmio vai poder chegar a essa condição o objetivo eu tenho certeza que a partir de 2019 o Grêmio já vai poder fazer isso a questão é o atleta muitas vezes e o Grêmio vai ter e sempre vai ter uma política salarial muito bem definida até para manter o seu plantel com um nível adequado de remuneração você passa a pagar o dobro para um jogador que para outro está certo isso cria problemas no plantel e cria dificuldades e os resultados são conhecidos então a questão é como vamos dizer assim manter uma folha de pagamento um custo adequado e a partir daí quando a proposta vem para o jogador que ele tem a condição de ganhar 3, 4 vezes o que ganha num clube como o Grêmio aí não é o valor da venda é o interesse do jogador então acho que isso vai ser mais difícil do que a própria recusa do valor da venda para vamos dizer assim para um clube desse que ofereça sei lá 40, 50 milhões de euros que isso vá vamos dizer assim como hoje viabilizar as finanças do Grêmio acho que a partir de 2019 isso não vai precisar mais acontecer acho que essa é a grande modificação 19 já é então o ano que vem o Grêmio já estará partindo para autossustentação para a sustentação com os recursos advindos das mais diversas formas digo mais é que é bem possível que mantido o crescimento que vem experimentando mais recentemente ainda mais se 18 for bem no futebol como esperamos que vá é possível que a arrecadação do quadro social em 2019 já seja o suficiente para pagar a folha do futebol só o quadro social então isso será um diferencial competitivo no Brasil extraordinário nenhum clube tem isso no Brasil não nenhum porque não se tem notícia o próprio internacional que foi o primeiro a chegar aos tais 100 mil e foi o time que tinha mais sócios na América o Inter não conseguiu transformar isso numa arrecadação muito maior teve que fazer sempre planos promocionais e aí chegou mais rápido a 100 mil o que era também mérito era uma meta mas o Grêmio conseguiu elevar outros patamares fatura a mesma coisa que o internacional com menos sócios o senhor está projetando que aumente uns 15, 20% pelo menos esse ano tem condição de aumentar pelo menos 15, 20% com um ticket médio bem interessante não sei se maior que o internacional que eu não conheço os números internacionais mas com um número muito interessante mas esse acréscimo de receita dos sócios ele porque a partir de determinado ponto o Grêmio passa a ter que compartilhar o valor com a Arena volta a ter é verdade 65 mil mas eu acho que isso tudo está é verdade mas isso tudo está dentro de um contexto de uma possível negociação que vá se fazer eu acho que necessariamente em pouco espaço de tempo vai se sentar na mesa rediscutir esses termos tem uma loja de bateria vou colocar ali vai ter espaço agora que o Grêmio vai explorar pois é então eu acho que isso vai passar por uma negociação sem dúvida nenhuma e eu acho que vamos dizer assim a gente vai ter também eu espero que não tem nenhuma informação mais recente sobre o tema mas eu acho que em breve a gente vai ter com as modificações que vem acontecendo no perfil da própria OAS dos seus interesses eu acho que a gente vai ter boas novidades num espaço de tempo razoável por que o Grêmio está demorando tanto para indicar o novo visto de futebol já que o senhor participou da reunião só está por dentro o senhor sabe de tudo o presidente pediu um pouco mais de tempo ele está avaliando alguns nomes mas efetivamente não houve uma definição na reunião de ontem é isso que eu posso dizer sobre o assunto tinha uma cadeira vazia mas os nomes foram colocados óbvio não eu saí um pouco mais cedo da reunião não quero pedir da resposta mas saí um pouco mais cedo da reunião mas acho que não pelo que eu tive é uma questão fácil que o presidente sempre quis não agradar a todo mundo mas pelo menos se busca um consenso e se não conseguir um consenso pelo menos decepcionar o menor número de pessoas eu sei que eu acho que os torcedores hoje especialmente os nossos telespectadores entendem um pouco melhor essa questão que mudou o papel do visto de futebol o visto de futebol hoje ele tem não vou dizer que ele tenha menos poder mas a gestão do futebol profissional como está com Zanota enfim lá estão ela tem uma estabilidade que independe quase que independe do visto de futebol o visto de futebol é uma figura importante mas que faz o relacionamento do conselho de administração com o futebol e administrando o dia a dia do futebol mas a figura do executivo Zanota com o CEO do clube Carlos Amodeu eles tem uma atuação de dia a dia muito efetiva muito direta no futebol engraçado que antes não se falava que o CEO iria baixar para o vestiário em determinado momento que o diretor executivo iria apresentar jogadores como ontem eu vejo como uma evolução eu tenho encantado com a maneira que o Zanota conduziu a entrevista ontem eu gostei de ouvir aquilo ali bem didático bem elucidativo não deixando não deixando as questões pendentes uma que ficou pendente ele prometeu ele disse olha eu vou ver o número que é a multa do Jeromel e vou te passar ele disse para o da Fox para o Wagner Martins o Wagner Martins eu chamo de Vaguinho então estava faltando o nome Wagner Martins mas eu te diria que isso é uma evolução até há pouco tempo especialmente o CEO não participava das discussões das discussões de renovação de contrato das discussões de valores hoje participa eu acho que isso é uma evolução extraordinária no futebol eu saúdo não só o modelo de governança que o Guilherme adotou que é muito muito relevante importante e está funcionando mas como a figura dessas duas pessoas o Zanota e o Amodeu que são figuras extraordinárias estão fazendo um trabalho belíssimo eu não conheci o Zanota fui conhecer ele nessas viagens agora para Buenos Aires depois para lá para Dubai Abu Dhabi eu tive uma excelente impressão desse rapaz está fazendo um excelente trabalho e já o convidei ontem para uma próxima reunião do Conselho Deliberativo ele lá fazer uma apresentação sobre as coisas do futebol aliás é uma de novo vamos quebrar um paradigma porque Conselho Deliberativo de Clube muitas vezes não discute futebol e esse ano de 18 eu estou vamos dizer assim propondo que se discuta futebol no Conselho Deliberativo do Grêmio então eu convidei ontem o Zanota para ir ao Conselho Deliberativo fazer uma apresentação sobre futebol vários pontos à frente de vários clubes esse negócio de caixa preta e caixa preta o Grêmio está cada vez menos não tem caixa preta e abriu o leque antes o presidente decidia algumas coisas sem falar com ninguém olhando no espelho agora o presidente do Conselho está junto com o vice do Conselho mesmo participando do Conselho de Administração uma vez por semana engordando ali a quantidade de debatedores eu acho muito interessante o internacional em tese tem era para ter cinco votando em algumas questões mas não se vê uma coisa assim tão perene tão sólida o próprio presidente Medeiros disse aqui que nenhuma apesar de serem realizadas constantemente reuniões nada foi levado a votação nesse Conselho não precisou ainda ser votado nada é que votar algumas questões é o visto de futebol não vai ser votado o presidente vai colocar alguns nomes ou um nome eu não sei se tem poder de veto o Conselho de Administração dizer se aí não alguém pode chegar e dizer eu acho que teoricamente sim não sei se isso aconteceria mas teoricamente é possível o presidente consulta o telefone para não arriscar para não registrar nada acho que não acho que não acho que ele vai colocar na mesa na reunião tem havido enfim uma participação além de uma participação efetiva um ambiente muito bom no Conselho de Administração do Grêmio tenho convicção que ele pode colocar sim e as pessoas vão dizer o que pensam prós e contras e tomar uma decisão se não for de consenso pelo menos por convencimento de alguns que eventualmente tenham questões menores a levantar contrário a essa questão eu acho que é perfeitamente possível que isso venha a acontecer eu acho que alguns se desgastaram você especulou no nome do Antônio Dutra Júnior acho que houve um desgaste na outra passagem dele não vejo Antônio Dutra Júnior como nome se especulou o Kevin Krieger que aí eu vejo que mesmo ele dizendo que não possa acabar sendo e o Alberto Guerra que eu acho que seria até um resgate porque na oportunidade que ele saiu ele tinha contratado Edilson Kahneman e era um cara que tinha um bom conceito queria o Renato já queria o Renato ele ficar ele contrataria o Renato mas como começaram a minar ele abraçou o Roger pra não ter problema de continuidade dentro do Grêmio e depois saíram os dois juntos eu acho que seria um resgate eu não vejo outros nomes assim o presidente Duda não quer o presidente o Bida não conhece bem é um bom vivante ele quer levar a vida dele naquele tranco eu acho que ele é ele mais aparenta e faz o jeito bom vivando que ele efetivamente é porque ele trabalha muito tá certo não é não bom vivando é aquele negócio de levar como ele acha que tem que ser e o futebol é estressante é demandante é demandante mesmo que seja um cargo político que não tenha uma atividade de gestão muito pesada muito forte mas é um cargo muito pesado é entrevista o dia inteiro eu mesmo trabalho numa rádio que tem futebol 24 horas a rádio Grenal é 24 horas e demandas de todos os tipos o presidente mesmo cita que recebe 15 20 ligações de empresários por dia nessa época o vice de futebol enlouquece pois é embora o diretor executivo e da categoria do do Grêmio temos que trazê-lo aqui também tem que trazer se não vês anotei por favor eu fiquei impressionado com a apresentação que ele fez com muita categoria do Mattson deixa eu pegar a questão anterior que a gente estava falando sobre finanças por coincidência foi divulgado pela Folha de São Paulo um ranking criado pela Folha enfim um ranking de títulos protestados dos clubes a Folha de São Paulo fez esse ranking colocando o Corinthians títulos protestados nós estamos falando antes do programa com o doutor Pinter em que período eu vou buscar aqui as informações que a Folha divulgou sobre os do Grêmio mas contextualizando eu achei muito pouco dos clubes você vê o Néstor que se fala mal eu achei muito os títulos protestados dos clubes o líder o que deve mais no caso o que tem maior número de títulos protestados é o Corinthians com 53 protestos e isso é um levantamento até o último dia de 2017 o Grêmio é o ano de 2017 não pode ser a vida inteira não, não, calma o Grêmio vem em segundo lugar com 47 protestos aí eles fazem o levantamento falam sobre especialmente os títulos do Corinthians e existe aqui o Inter tem que lugar aí? tem 18 o Inter vamos lá o Inter Nacional tem 23 23 já começou da hora que eu convido o Grêmio é o segundo com 47 São Paulo 31 Botafogo 26 Inter 23 então o Inter é o quarto colocado não, quinto não Corinthians Grêmio São Paulo Botafogo e Inter é o quinto colocado com 23 títulos protestados aí fala que em valores totais que o Corinthians ocupa a segunda posição que o Fluminense é que deve mais com 1 milhão 490 mil em dívidas é o Fluminense tem menos títulos mas de maior valor deixa eu buscar aqui sobre os protestos especificamente do Grêmio vamos lá aqui a matéria fala muito sobre os títulos do Corinthians até porque é o grande foco mas o Grêmio aqui são 47 títulos o segundo com mais dívidas registradas cita 4 dívidas com a TransRio Caminhões e Ônibus aí tem os valores dos títulos diz que a maioria dos títulos é de 2014 então é pouco mesmo se é pra história 47 é nada é que eu não conheço eu não conheço esses números o ideal é não ter nenhum não tinha que ter nenhum não tinha que ter nenhum a não ser que tenha alguma discussão por alguma outra razão mas é isso é discussão a maioria dos títulos é de 2014 os títulos mais recentes foram registrados em julho do ano passado pela Oldoni Sports que é uma empresa de malhas é um título de 5 mil reais segundo a própria empresa os débitos são referentes a produtos da linha Retro que são vendidos na loja oficial às vezes se atrasa o pagamento por isso que o título vai a protesto mas logo depois o clube paga tem um projeto um protesto de uma empresa de comércio de produtos de higiene de mil cento e oitenta e um reais de julho de dezesseis esses são os protestos mais recentes às vezes é na própria burocracia ou organização mas eu achei pouco se é 47 eu tinha razão mais do que zero é muito é não o que eu quero dizer é que o clube de futebol tem uma má fama que a gente acha que os caras não pagam nem lavanderia os caras não pagam fornecedor de papel e gênero isso é lenda isso não existe mais isso não existe mais hoje não tem como sobreviver sem pagar as contas não tem mais como já se fez isso mas também não se tinha dinheiro o que chama atenção nesse levantamento é o Santos tem apenas um título protestado de noventa e oito reais e onze centavos não é falta de dinheiro é esquecimento bom olha aqui Madison, Tony Anderson e Alisson ainda não foram inscritos no BID e estão fora da estreia no gauchão uma pena né porque a gente está curioso de ver o Madison que voa o Alisson esse que pode ser opção até para titularidade vai disputar com Everton de repente com o Alan Ruiz se chegar eu vou perguntar para o Dr. Bid uma opinião sobre ele e esse Tony Anderson se era o capitão do time sub-20 do Cruzeiro ele deve ter bola no corpo então os três causam alguma curiosidade na gente o último treinamento da equipe que estreia no gauchão foi realizado com portões fechados 20 jogadores relacionados Anderson Balbino que chamou atenção contra o Atlético Mineiro o Anderson é esse zagueiro que veio do CSA confiança do Sergipe confiança confiança estou com o CSA na cabeça desde aquele dia confiança do Sergipe Balbino Breno Bruno Grassi Guilherme Guedes é um lateral esquerdo que se fala maravilhas Isaac Jampierre é outro que a gente quer ver até para saber qual é a função dele dentro de campo Léo Gomes Lima que voltou do Ceará é um jogador também que tem muita velocidade Poleto é o filho do Coelhinho Paulo Roberto foi bem contra o Atlético acabou ali renovando seu contrato porque havia alguma dúvida se ele ficaria ou não Matheus Henrique Mendonça Patrick perdeu algum terreno o Patrick Paulo Miranda já falamos sobre ele Pepe é um jogador interessante Pepe é Pepe e tem o Pepe e o Tete que até voltou agora da Copinha e se falou muito bem do Tete então é Pepe e Tete o Antieta que é o neto do Antieta o Juan o Tassiano que vem bem recomendado inclusive com aval aval não com a análise pública do Dorival Júnior pensava-se em aproveitá-lo no elenco principal do Santos já na época o Tilica que está de volta de empréstimo e o Vico então é um grupo para a gente observar quase que inteiro no Inter com o time definido o Odair Helman trabalha opções de bola parada com a equipe titular de bola parada também vale e decide muitas partidas o Odair tem repetido a formação titular acho legal isso o zagueiro Victor Cuesta bonita essa atitude do gringo saiu em defesa do Paulão não que o Paulão tenha pedido mas só o fato de ele tomar a iniciativa sabendo que haverá inclusive disputa na zaga porque se o Paulão crescer Claus e Cuesta um deles pode sair afirma que rebaixamento de 2016 não deve recair no grupo de jogadores mas das ações do corpo diretivo do clube quer dizer mal pensado o clube levou o Inter na segunda divisão e aí entra a frase do Marcos Herman clube com problema financeiro mal administrado namora com a segunda divisão sem dúvida Dudu e Roger já estão no BID à disposição para a estreia no Gauchão vai ser um bom jogo contra o Veranópolis quinta-feira nove da noite era sete ou sete e meia e passou para as nove da noite então ficou num horário interessante não haverá problema no trânsito acho que teremos um bom público no Beira Rio Dudu e Roger já no BID Richelli segue em pauta no Colorado mas direção não conta com uma resposta positiva da equipe do esporte que espertamente colocou o Richelli a jogar o amistoso mesmo sem ter as boas condições para ver qual seria a reação da torcida e do Richelli fizeram as passes então aí complica um pouco a contratação por parte do Internacional no amistoso do esporte o Anselmo era o titular né também levantou caneco já é o Anselmo já o Ortiz levantou caneco o Ortiz estava no grupo não jogou mas levantou caneco era o Ronaldo Alves o titular Ronaldo Alves e o Ortiz postou que é campeão já voltamos alguns recados aí pela nossa página no Facebook Maurício transmissão do Facebook facebook.com barra Luiz Carlos Rec o mundo afora aí Luiz Garrido Luiz Gustavo Garrido é conselheiro do Grêmio inclusive um abraço Rec Maurício e ao meu presidente do conselho grande programa o Paulo Roque Sarmanho muito bom esclarecedor o programa parabéns Rec e o Carlos Burlamarque Rec boa tarde não gosto de fofoca mas na Grenal estão falando que o Jael não precisa de empresária tudo contigo não eu já disse quando me perguntaram se eu ficaria com o Jael e eu falei se for por 110 não agora o que eu reconheço no Jardel e expliquei a ele Jael parecido Jael e expliquei a exaustão na Grenal é que eu não vou tirar os méritos dele na participação nos jogos contra Barcelona de Guayaquil quando a coisa engrossou os caras tinham 1x0 e tocaram a bola no poste mesmo cansados e aí se viu que era um bom time aliás eliminou o Fluminense lá da Florida Cup tocando 3x1 então já estava 1x0 engrossando os caras indo para cima do Grêmio tinham tocado uma bola no poste o Jael entrou e acabou o jogo ele passou a chamar atenção e inclusive ele mesmo acertou uma bola no poste o Jael participou do gol decisivo contra o Lanús que ele pifou o Cícero para fazer o gol a dificuldade maior foi o salto quando o Edilson cruza ele cabeceia na medida certa para o Cícero fazer o gol e contra o Pachuca ele entrou e acabou com a festinha mexicana mudou o jogo mudou chamou a atenção para ele então isso é que eu pontuo agora que ele tem uma estatística muito ruim 19 jogos sem fazer nenhum gol e que é difícil a minha defesa é mas como eu passo o dia inteiro com a carejana para defender ele diz que eu sou o jogador teve um gol no lado com o Pachuca também isso e teve um pênalti que ele sofreu aqui contra o Lanús que ali poderia ter decidido a parada é verdade então ali o Grêmio já seria campeão já sairia daqui com 2 a 0 é verdade então vejam que ele tem coisas para citar e agora não é mais paixão do Renato não é paixão minha é quase que convicção do Grêmio e passou muito tempo fora por lesão logo que chegou se lesionou no ano passado ficou uns 4 ou 5 meses fora de sem condição de jogar então teve um período de recuperação importante e foi estar em condições de jogar a partir de setembro jogou muito pouco esse ano ano passado muitos poucos salientam que ele jogou em Cruzeiro Atlético Flamengo Bahia ninguém engana todos o mesmo tempo o tempo todo então é isso aí você está bem de empresário então não é que sabe o que é eu tenho uma frase que eu digo em relação inclusive ao internacional que do vigésimo ao trigésimo cabam em alguns jogadores por exemplo o Fabinho se for o vigésimo ou o vigésimo primeiro cabe ali o Paulão cabe ali como vigésimo o problema é quanto se paga para jogadores que ficariam do vigésimo lugar para baixo no elenco precisa 30 nós sabemos que precisa 30 jogadores antigamente se fazia com 2 e mais um terceiro goleiro 23 estava bom hoje precisa 30 é um bom jogador para entrar faltando 15 minutos 20 minutos ele realmente ele chama atenção da defesa vai ter 1 ou 2 jogadores sempre marcando ele então é um jogador de presença física até naquela atrapalhação dele daquele jeito e uma pequena observação que talvez não seja tão relevante mas nesse pouco convívio que eu tive com a delegação do Grêmio seja em Buenos Aires seja lá nos Emirados Árabes a gente percebe que ele é um jogador integrado no grupo que ele é um jogador participativo um jogador tranquilo enfim a gente percebe quando os jogadores estão integrados e não estão e o Jael está integrado ao plantel é um jogador bem quisto é um jogador aceito pelo grupo de jogadores então isso também é importante o padrinho dele é o Renato não sou eu é bem mais forte do que eu eu só faço um barulho ali aliás eu nem faço barulho eles me provocam e eu sinto sempre as coisas tipo o papagaio sinto esses lances todos podia gravar então esse trecho só que esses lances todos são em Libertadores e Mundial não é no Estadual não é na Copa do Brasil é Libertadores e Mundial que é onde o cara normalmente treme a perninha ele não tremeu né não não e a gente pode voltar para as Libertadores anteriores que o Grêmio não passava das oitavas é verdade né aí pegou um grupo um grupo de homens de Kahneman de Jeromel de Edilson Marcelo Groen cresceu também não ficou catando borboleta mais olha muitas coisas mudaram no Grêmio para melhor tem que enxergar isso e às vezes o Grêmio no grupo campeão da Libertadores de 95 tinha Nildo tinha Jax tinha André Vieira tinha Gelson do Criciúma é que alguns esquecem não só nisso olha o campeão mundial de 83 tu vai olhar aquele time tinha alguns jogadores também que não tinham um perfil de super craques não vou citar meus amigos Paulo César Magalhães e Casemiro que disputavam na lateral esquerda eram bons jogadores Casemiro eu achava melhor acabou não jogando jogou a decisão do Paulo César mas não era nada de formosura vamos com o gol na memória Internacional 3x0 no Flamengo Copa Jean-Marie Avelange que morreu nadando ano 2000 primeira fase Hockenbach jogava no Colorado é a conclusão e essa Copa João Avelange foi uma Copa mais ou menos organizada pelos clubes e tal estavam tentando ali também não deu certo tinha o problema do Gama por isso que virou um remendo já voltamos já voltamos Boa Climatização e Manutenção Instalação Limpeza e Manutenção também tem serviços de rapel tudo em 10 vezes no cartão ligue agora 3573 6000 ou 985 849544 a Boa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre na Edgar Pires de Castro 820 bairro Ipica Personal Car pensando em trocar de carro então não perca tempo procure a nossa equipe de vendas toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia condições especiais de financiamento em até 60 vezes venha nos visitar Euclides da Cunha 606 telefone 3573 1900 a Personal Car sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos esse ano qual é o título que o senhor quer o brasileiro para continuar na sequência aquela dos anos 90 94 Copa do Brasil 95 Libertadores 96 brasileiros eu quero todos começando pelo gauchão a gente sabe brincando um pouco mas a gente sabe que é praticamente impossível a gente viu esse ano passado um clube com um plantel vamos dizer de 30 jogadores disputar todos os títulos mas eu acho o Grêmio com essa vitória na Libertadores essa participação no Mundial e a não vitória no Mundial o segundo lugar que foi o possível naquele momento acho que havia um desgaste emocional e físico do grupo muito muito grande então foi a arte do possível pois é infelizmente foi um problema esses 15 dias apenas entre a final da Libertadores e o Mundial o Grêmio protestou isso a propósito? chegou a se falar sobre isso tivemos algumas conversas lá que eu participei com o presidente da Sul-Americana da Comebol enfim ele tem essa consciência de que ficou muito apertado talvez 15 dias a mais já fossem suficientes até para o torcedor fazer isso então acho que o Grêmio projeta um ano muito bom e vamos dizer assim eu espero realmente o Teta da Libertadores e voltar ao Mundial para agora esse ano numa outra condição numa configuração talvez um pouquinho diferente talvez um pouco melhor preparado chegar e ganhar o Mundial Teta da Libertadores significa o maior ganhador entre os brasileiros o Grêmio está no patamar mais alto mas está empatado com o Santos e São Paulo se isolaria entre os primeiros valeu obrigado Maurício obrigado presidente obrigado Maurício obrigado pelo convite estamos à disposição volte sempre 19 horas tem o Cadeira Cativa